Música Apresentadora escreve texto nostálgica sobre o verão e as, abre aspas, noites a a n t i g a, fecha aspas, confessando as saudades de um tio. Contente com a chegada do calor, Cristina Ferreira escreveu um texto nostálgico sobre as, abre aspas, noite a a n t i g a, fecha aspas, no blog oficial, e recordou um familiar que lhe era muito querido, o tio Manuel. Abre aspas, ontem, estava daquelas noites a antiga. Sem vento, quente, a apetecer estar na rua. Lembro-me de muitas noites assim, em pequena. A nes pereira que emoldura a casa da minha mãe servia-nos de companhia. E ali ficávamos, mãe, pai e tios, fecha aspas, começou por escrever apresentadora. Continuando, abre aspas, ao som das estrelas e das conversas que se alinhavam. Tudo era sossegado. Foram estes momentos que me construíram. E havia lugares, f i x o s, fecha aspas. Leia também, Cristina Ferreira faz pedido especial. Seguidamente, falou o tio Manuel com quem se acha muito parecida. Abre aspas, o do meu tio Manuel era o degrau maior do fim das escadas. Com a sua boina, mesmo sem sol, que lhe acrescentava ruralidade. Acho que sou muito parecida com ele. Ontem, tive saudades. Mas olhei para as estrelas. E havia uma mais, b r i l h a n t e, fecha aspas, findou. Fotos, Reuters e reprodução Instagram. Tchau, 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 tchau Obrigado.